Uma música, uma ideia, na cabeça escreva Anote num pedaço de papel E antes que o dia anoiteça, mereça Envelheça, espere e ir pro céu A cachaça passa e o tempo apodrece Esquece de todos os momentos que viveu A vida é uma história mal contada, da nada Mentiras e verdades que escreveu E hoje só um verso controverso Inspira o sucesso da canção E hoje só um verso controverso Explica o sucesso do refrão E não tem lá 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 E nem tem eiei eiei E nem tem mimimi Eu fiz só pra você E não tem lá 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 E nem tem eiei eiei E nem tem mimimi E nem tem eiei eiei E nem tem eiei eiei E nem tem também E nem tem E hoje só um verso, outro verso E dá o sucesso no refrão Que não tem lá 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 Que nem tem iê 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 E nem tem mimimi É o que só pra você Que não tem lá 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 Que nem tem iê 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 E nem tem mimimi GRIPE FORTE NA TENDA 400 É isso aí, a GRIPE FORTE é uma banda Uma super banda aqui de Curitiba Que reuniu famílias da Rádio Pública Rafael Binotti Machado dos Dissonantes Ivan Rodrigues, MacGyvers e várias outras bandas Filho do nosso querido Ivo Rodrigues do Blindagem E aqui o Neide, o Dia Triste, Pelebroi, Chinelada Ele também toca no Chinelada, né? Toc, chinelada! Esses caras são muito chinelão, velho E a gente se reuniu pra tocar e fazer uma homenagem a nossas bandas E acabou que a gente começou a compor também músicas juntas, músicas novas Músicas em parceria com o Neide aqui Eu cheguei um dia na casa do Neide lá uma tarde ensolarada E falei, Neide, toca uma música aqui e falta um refrão Aí o Neide falou o que? Porque você falou mesmo, não tinha que ter É, que tinha que ser o refrão sem mimimi, sem iê iê Sem lalalá, sem lalalá Sem lalalá, né? Eu falei, tá aí o refrão, né? O refrão sem lalalá sem lalalalá É o antirrefrão do refrão É o antirrefrão do refrão que virou o refrão da canção E a música se chama O Refrão Isso aí Então, é... Ela fala o que o refrão não deve ter cantando o refrão E é muito bom estar aqui na tenda novamente Já estivemos aqui com outras bandas E hoje, então, é o... Esse é o número 400, né? 400 é uma mentetésima gravação Desse espaço que é tão democrático, né? Com todas as bandas de Curitiba do Brasil e fora do Brasil, inclusive Então, é uma honra receber esse convite E foi muito bom o vídeo aí Pra participar e cantar com os amigos e tocar com os brothers E o Anedi tá indo embora do Brasil Então, nessa última gravação, até ele voltar um dia, quem sabe, ele volte A gente faça mais uma gravação aqui ou outro lugar, sei lá Mas o Anedi tá se despedindo, tá indo morar em outro país Onde você vai morar? Lá, não Lá, não Vai andar com os ingleses lá Vai começar a treinar o inglês dele, então Boa viagem aí, valeu, velho Obrigado A gente vai ter que achar outro cantor agora Estamos aceitando o currículo já Estamos aceitando o currículo pra ir ao lugar do Anedi, beleza? Pessoal, valeu, galera Valeu! Não sigam a gente no Instagram e no Facebook Porque a gente não tem Instagram nem Facebook Aê! Muito bem, Fábio Não sigam! Não sigam! E aí